Pessoal, no vídeo de hoje, mais um quadro comparação de figuras, o comparação de figuras 10. Esse quadro funciona assim, você deixa aqui nos comentários do vídeo, para mim, quais figuras da minha coleção você gostaria de ver a comparação aqui no SciFigures Review. E no quadro comparação de figuras seguinte, eu venho e faço as comparações que vocês sugeriram. Por exemplo, no quadro comparação de figuras 9, o pessoal aqui, a turma aqui que escolheu as figuras do quadro de hoje, participou, fez os comentários, e eu selecionei aqui 4 sugestões para a gente fazer aqui as comparações. No vídeo de hoje, nós vamos fazer as comparações sugeridas pelos colegas Alisson Silva Serafim, que escolheu a comparação aqui do Predador Alpha com o Elder Greyback. O colega Itz Alex, que escolheu a comparação entre o Predador Golden Angel e o Serpent Hunter. O William Batista, que pediu aqui para a gente fazer a comparação do Elder da linha AVP com o Clan Leader. E o Salo Hunt, que pediu aqui para a gente comparar o Predador Scarface com o Berserker. E dessa vez aqui, eu estou vendo que vocês capricharam na seleção, hein pessoal? Isso aqui ficou realmente uma seleção, né? Só a diretoria aqui, né? Scarface, Serpente Hunter lá no fundo, Clan Leader, Elder da linha AVP, Predador Alpha. Escolheram aqui só a diretoria. É isso aí, vamos para o vídeo. Antes eu quero convidar você, que está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda aqui no canal, mas curte vídeo ou reviews de figuras de ação, principalmente o Universo Predador e Aliens. E Aliens vs Predador? A se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. E bora para o vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um SciFigures Review. É isso aí pessoal, vamos lá, vamos começar aqui as comparações do vídeo de hoje. Lembrando que se você deixou uma sugestão lá no vídeo anterior, mas ela não foi selecionada nesse quadro aqui, nesse vídeo, não se preocupe, deixa de novo os comentários aqui, que nós vamos selecionar sim, em breve aí a sua sugestão. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, eu estou selecionando apenas quatro sugestões, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu estou recebendo normalmente mais do que seis sugestões aqui de comparações, mas não se preocupe, continua deixando os comentários aí, que em breve a sua sugestão vai sair aqui no canal também, beleza? E vamos lá, vamos começar aqui, falando dessas duas figuras aqui, Predador Alpha, Predador Elder, Greyback. E vou começar dizendo que essas duas figuras, elas não têm praticamente nada em comum, ou nada mesmo em comum. Nem em termos de figura, ou seja, de setup, de articulações, e nem em termos de personagens. O Predador Alpha, você deve ter visto o review aqui do Predador Alpha aqui no canal, se não viu, recomendo que veja. Eu explico lá toda a história, o contexto do personagem. Ele é um Predador tribal, ele não tem nenhum recurso tecnológico devido às suas condições, seu contexto ali, e eu explico tudo isso no vídeo review aqui completo do Predador Alpha, aí vale a pena você conferir aí no canal. E o Predador Elder, Greyback, ele é um pirata espacial, tem todas as características aí de um pirata, ele é um Elder, ele é o líder da tribo perdida. Em termos de versões, o Predador Elder tem uma versão anterior, que é o Elder V1, tem vídeo aqui no canal também, para você conferir, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o Predador Alpha não, o Predador Alpha figura, como você sabe, figura que comemorou a centésima figura de Predador, do personagem Predador, lançado pela NECA, não tem versões anteriores, pode ser que a NECA lance uma outra versão, um V2 do Alpha aí, mais para frente, pode ser que lance, não vi nada a respeito disso, mas por enquanto essa figura é única, não tem nenhuma outra versão dela. E vamos lá, vamos trazer aqui o Predador Elder aqui mais para perto. Essas duas figuras, elas em termos de articulação, de setup, o baile da figura, não tem nada a ver uma com a outra. Em termos de articulações também, o sistema de articulações aqui da figura do Predador Alpha é totalmente diferente dessa versão aqui, desse setup, que está no setup, na verdade, do Predador simples. Eu chamo de setup simples, aquele Predador que vem no Blister, aquelas primeiras versões do Predador lançadas lá, a partir de 2011, a partir da série 4, de Predadores da NECA, e que não tem algumas articulações que a versão Ultimate já traz. Então, ele está em um setup completamente simples. Em termos de dimensões, essas figuras também são bem diferentes. O Predador Alpha é bem maior do que o Elder Greyback. Ele tem um biotipo diferente. Ele é, na verdade, um Rish que tem. Explico isso também lá no vídeo review do Alpha, se você quiser conferir. Vale a pena, porque está conto toda a história do personagem. E aí você vai entender bem o contexto aqui do Predador Alpha. Então, tamanho aí completamente diferente. O Predador Alpha tem 22,5 cm. Nós medimos ele já aqui em um dos vídeos aqui, com comparação de figura. E o Elder Greyback tem aquele padrão ali, entre 20, alguma coisa entre 20 e 21 cm. Em termos aqui de personagem, eles têm aqui, eu poderia dizer que eles têm uma semelhança, que é o seguinte. Esses dois Yautjas aqui são líderes. O Elder Greyback, claro, você sabe, é o líder do clã, do clã ou da tribo perdida. E o Predador Alpha, o Rish que tem, ele foi um líder também, porque ele foi o líder da rebelião contra os Amang. Então, essas duas figuras aqui, se eu posso dizer que tem alguma coisa em comum em relação ao personagem, tem sim, são dois líderes e duas figuras também, em termos de figuras, duas figuras sensacionais. O Predador Alpha é uma das melhores figuras. Eu não tenho aqui na minha seleção, no meu ranking, não tem só uma melhor de todas. Eu tenho vários Predadores preferidos aqui na coleção. Mas o Alpha, ele é sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais bacanas aí, mais bem estruturadas, e com a melhor qualidade em termos de articulações, de escultura, que a NECA já lançou. Foi uma comemoração do centésimo Predador, comemorado em grande estilo, porque realmente o Predador Alpha é uma figura sensacional, em termos de acessórios, em termos de escultura. E o Predador Greyback, não tem o que dizer, dispensa apresentações aqui, o líder dos piratas espaciais, aqui da tribo perdida. Uma figura também, que eu gosto muito, e gosto muito do personagem também. Então está aí, feita a comparação sugerida pelo Alisson Silva Serafim. Muito obrigado Alisson por participar, e deixar o seu comentário aí. Continua participando com a gente aí, e acompanhando o canal. Beleza? Dando sequência aqui nas comparações, agora nós vamos fazer a comparação sugerida pelo colega Itzalex. O Itzalex pediu para a gente comparar o Golden Angel, com o Predador Serpent Hunter. Duas figuras também muito legais, vamos lá, vamos começar aqui, falando das dimensões. Vamos comparar aqui o tamanho desses dois Predadores. Predador, Serpent Hunter é ali maior, o biotipo também do Serpent Hunter é diferente do biotipo do Golden Angel. O Golden Angel está mais no biotipo do Predador clássico. do, por exemplo, do City Hunter, do Jungle Hunter, e o biotipo aqui do Predador Serpent Hunter é o biotipo dos Predadores da linha AVP. Aliás, ele é, de certa forma, da linha AVP do jogo, do jogo lá da SEGA de 2010. Agora vamos falar aqui de semelhanças e diferenças. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que nós podemos colocar como semelhante entre esses dois personagens aqui. Os dois tem canhão de ombro, ok, os dois tem lâmina de pulso, a diferença é que o Serpent Hunter tem lâmina de pulso nos dois braços aqui. O que mais? Ele tem, o Golden Angel e o Serpent Hunter tem colete, meio colete na armadura, apenas de um lado. São algumas semelhanças aí que nós podemos dizer que eles têm, porque em termos de figura, eles não têm nenhuma, porque, como eu disse para vocês, o setup dessas duas figuras é completamente diferente, as articulações são diferentes. E em termos de personagem, também não, eles são de universos diferentes. O Golden Angel aqui é dos quadrinhos, e o Predador Serpent Hunter é dos jogos. Agora, diferenças, eles têm muitas. Como eu acabei de dizer para vocês, o próprio setup das duas figuras é completamente diferente. O setup que está aqui, o Golden Angel, ele está no setup do Predador clássico. Por exemplo, o Jungle Hunter Ultimate, City Hunter Ultimate, e o Predador Serpent Hunter está no setup dos Predadores da linha AVP, que, diga-se de passagem, é um setup de figura que eu gosto muito, porque ficou com boas articulações e com uma excelente escultura. Em termos de características aqui, a figura do Golden Angel é de uma figura lançada recente, se comparado ao Serpent Hunter, e ela vem numa caixa, no padrão das caixas dos Predadores da linha Ultimate, da NECA, com vários acessórios, troca de head, aliás, vem com três cabeças, três trocas de cabeças diferentes, duas biomasscas diferentes. É uma figura realmente muito legal. Já o Serpent Hunter vem no blister, e com uma quantidade de acessórios bem menor. Uma coisa que os dois têm essa característica de abrir aqui o compartimento do computador de pulso aqui, o Serpent Hunter também tem esse recurso. Podemos dizer que essa é mais uma semelhança entre essas duas figuras, mas fora isso, são figuras completamente diferentes, cada uma com o seu estilo, cada uma pertencente ao seu universo, mas eu posso dizer para vocês, são duas figuras sensacionais, inclusive, vale a pena você conferir aí no canal. Tem uma curiosidade aí, que tem um vídeo no canal que eu conto para vocês um defeito de fábrica da NECA que aconteceu com as figuras do Serpent Hunter, inclusive que forçou a NECA a fazer um recall aí da head do Serpent Hunter. Vale a pena você conferir, está aí no canal. Vale a pena você conferir, porque ficou um vídeo muito interessante. Muito obrigado, Itzalex, pela parceria e pelo comentário, e vamos para a próxima comparação aqui. E agora nós vamos falar da comparação sugerida pelo William Batista, que pediu a comparação entre o clã líder e o predador Helder da linha AVP. E já vamos começar dando uma comparada aqui no tamanho dos dois predadores. São dois predadores grandes, com biotipo grande, mas o clã líder é maior do que o Helder. Essa comparação realmente eu nunca tinha feito. O clã líder é bem maior do que o Helder, inclusive. Helder aqui já está no biotipo dos predadores da linha AVP, que já é um biotipo maior, mas o clã líder tem um biotipo ainda maior do que o biotipo dos predadores da linha AVP. E ele tem uma outra questão aqui que eu vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu só encaixar de novo a biomáscara aqui do Helder. que é esse detalhe aqui. Ele tem aqui no seu pé um solado aqui. Tem ali quase 3 milímetros de solado. Essa bota ou sandália aqui. Então isso também já deixa o clã líder um pouco maior, um pouco mais alto do que as outras figuras. Em termos de versões, nenhuma dessas duas figuras aqui possui versões anteriores. São versões únicas. E falando agora de semelhanças e diferenças. Esses dois predadores são líderes. Esse aqui é o líder máximo dos Yautias. Predador clã líder. Pela literatura, ele é o líder máximo do planeta Yautia Prime, de todos os Yautias. E o Helder da linha AVP é o líder do clã Alien vs Predador. Lá do filme Alien vs Predador de 2004. E uma semelhança aqui é que os dois possuem aquele recurso que eu gosto muito, que é a biomáscara removível. Vamos tirar a biomáscara aqui do Helder. Tirar a biomáscara aqui do clã líder. O clã líder tem uma face também sensacional. E aí eles tem também a biomáscara removível. A biomáscara inclusive do, diga-se de passagem aqui, que a biomáscara do clã líder é bem imponente. Fazendo jus ao líder máximo dos Yautias. Predador clã líder. São dois personagens e figuras totalmente diferentes. A única semelhança aqui em termos de figura que eu poderia dizer é que essas duas figuras têm o mesmo sistema de articulações. Isso realmente é o mesmo sistema, as duas figuras. Mas o clã líder aqui está num setup maior do que os Predadores aqui da linha AVP. Então não é exatamente o mesmo body ou o mesmo molde. Uma outra semelhança aqui é que os dois personagens possuem marcas aqui na sua cabeça. Marca do caçador ali e uma marca do caçador aqui na cabeça do clã líder também. E de resto tudo diferente. O clã líder tem uma mochila gigante aqui nas costas. Ele tem um canhão de ombro também. O Predador Elder aqui não vem com canhão de ombro, mas tem uma capa aqui, uma capa bem imponente, muito bacana. Os Dreads aqui do Predador Clã Líder estão completamente brancos. É um Predador mais velho, né? É talvez o Predador mais forte e mais antigo dos Yautjas. E os Dreads aqui do Predador Elder da linha AVP, eles estão um pouco azulados aqui na ponta, já querendo dar uma... como se estivesse querendo dar um efeito de... como se já estivesse esbranquiçando aqui, né? Porque ele é também um líder, né? Ele é um Elder. Ou seja, um Predador mais forte e mais velho, mais sábio. E em termos de origens, Predador Elder da linha AVP, cinema, né? Filme Alien vs Predador 2004. E o Predador Clã Líder da literatura, do universo expandido da Kenner Toys. Obrigado William pela sugestão e vamos aqui para a próxima comparação. E para finalizar o comparação de figuras de hoje, sugestão aqui do Salo Hunt, que pediu para a gente comparar o Predador Berserker com o Predador Scarface. Predador Berserker, que já teve aí outras três versões, né? Tem o Berserker semi-camuflado, o Berserker totalmente camuflado, que é a versão... que é a figura de Comic Con. E tem o Berserker sem a biomáscara. Já o Predador Scarface, versão única, né? Essa figura, inclusive, está difícil de encontrá-la por aí. Não tenho mais visto figura do Scarface à venda. Daí faz bastante tempo, viu? Se tornou uma figura rara. E é uma figura também que traz muitos acessórios. Isso eu posso colocar já como uma... Falando aqui das semelhanças e diferenças, posso colocar como uma diferença, né? O Predador... O Predador Scarface vem na caixa do padrão Ultimate. Aliás, uma caixa maior do que a caixa do padrão normal das versões Ultimate. Ele vem com vários acessórios, um lançador de flechas, inclusive. Com essa foice aqui, né? Esse facão aqui gigante aqui, tudo ornamentado. Sensacional. É uma figura que está no setup dos Predadores da linha AVP. Então, portanto, excelentes articulações e escultura. E o Predador Berserker, ele é, na verdade... Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falo disso. Na minha visão, um erro de projeto da NECA. Porque ele é um Super Predador. Mas ele está... Aproveitando e já fazendo aqui a comparação de dimensões aqui, de tamanho. Ele está... Para um Super Predador, ele é muito nanico, né? Em relação a outros Predadores aqui. A escala dele está errada, na verdade. Claro, né? Vamos lá. Predador Berserker foi série 1 de Predadores da NECA lá em 2010. Logo depois da época ali do lançamento do filme. Do filme Predadores de 2010. Foi a primeira série de figuras do Predador. Foi quando a NECA retomou esse projeto de lançar Predadores em série, né? Depois do fiasco lá dos Predadores da linha AVP do Wolf, né? Que foi em 2008. A NECA retomou, mas ela perdeu a mão aqui na escala dos Super Predadores. Tanto o Berserker, quanto o Falcone, quanto o Tracker. Se você tem essas figuras, você sabe. Em termos de articulações e em termos de estatura, está errado, né? Não é que as articulações estão erradas. Aquelas são ruins mesmo, né? Ele tem um sistema de articulação na virilha aqui, transversal. Aquele corte transversal com corte diagonal com corte transversal na coxa. Que é um modelo de... É um sistema de articulações ruim, né? Tanto é que a NECA logo nas versões... Logo nas séries seguintes, ela já mudou esse sistema de articulações. Colocou esferas nas pernas aqui dos Predadores. E mudou alguns outros pontos aqui. Começou a lançar as versões Ultimate com mais pontos de articulação. Possibilitando um maior alcance das articulações. E, portanto, colocar a figura em diferentes posições de ação. Mais posições de ação. Então, realmente, essa figura do Berserker dá dó a isso aqui. Eu tenho pena dessa figura. Porque ela não faz jus a um Super Predador. Ela deveria estar aí com uma proporção mais adequada para um Super Predador. em relação às outras figuras lançadas pela NECA posteriormente, né? Então, eu acredito que, em algum momento, a NECA deve relançar esses Predadores aqui da linha dos Super Predadores. Numa versão Ultimate, de repente. Acho que os fãs merecem isso, né? Porque é um baita personagem. Adoro aqui o Berserker. A parte de escultura dessa figura também ficou muito legal. Ficou bacana, né? Só essa parte de articulações e a estatura dele que ficou ruim, né? A biomáscara dele é sensacional, né? A parte de escultura ficou muito boa. Muito fiel ao personagem, né? Muito bacana. Só que aí, você tem alguns probleminhas aí que eu já citei. E a figura do Predador Scarface ficou sensacional, né? Tentão que se tornou uma figura rara, bem cobiçada aí, né? Essa figura aqui tem um visual meio medieval, né? Que é justamente o que é o visual aí do personagem do jogo, né? Muito fiel ali ao visual do personagem do jogo. Essa biomáscara aqui que lembra até um pouco a biomáscara do Celtic. Lembra um pouco a biomáscara do Celtic aqui? Bastante semelhança aqui com a biomáscara do Celtic. Esse canhão aqui de ombro padrão dos predadores da linha AVP. E o Predador Scarface traz ainda uma troca de cabeça adicional, né? Ele vem com uma rédea aqui sem a biomáscara. Muito legal, por sinal. E que em termos de escultura, você deve estar se reconhecendo aqui, é a mesma rédea ou muito semelhante, eu arriscaria dizer que é a mesma escultura, da rédea do Scar sem a biomáscara, né? O Scar boca aberta sem a biomáscara. Eu vou fazer um review aqui dessa figura do Scar sem a biomáscara e vou trazer essa rédea aqui para a gente comparar e eu acredito que sim, que é a mesma escultura da rédea do Scar. Em termos de origens, esses dois predadores têm origens distintas, né? O Predador Berserker aqui do filme, do cinema, né? Do filme Predadores de 2010. E o Predador Scarface dos jogos, né? Salo, obrigado por ter participado aqui do quadro Comparação de Figuras e com isso, pessoal, finalizamos aqui o quadro Comparação de Figuras de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo para ajudar esse conteúdo aqui a alcançar outros fãs, assim como chegou até você. Quero lembrar que nós estamos com um grupo lá no Facebook, Universo Yautia BR. Tem uma galera muito bacana lá compartilhando fotos das suas coleções ou figuras que, de repente, a pessoa está vendendo ou que a pessoa está procurando, do Predador, Aliens. E também informações gerais sobre jogos, quadrinhos, filmes. Então está feito o convite aí, junto-se ao clã, Grupo Universo Yautia BR, lá no Facebook. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.